Tenha coragem e personalidade de enfrentar a maré contrária. Controle o medo na queda e a ganância na alta. Claro, claro. Porque quando cai, caiu 50%, chegou um momento lá em 2008 que caiu 50%, até 60% se não me engano, né? Chegou isso, chegou em 61% em um momento lá, acho que em novembro, outubro, dia 28 de outubro, né? Maledete o dia, né? Dia 20 de maio foi o dia máximo e dia 28 de outubro foi o dia do chão, né? Ali, caiu pra caramba, 60%. Aí o cara o que faz? Vai lá e vende, né? Vende. Ora, já apanhou, já apanhou, já apanhou. E quando você vai apanhar mais, talvez é melhor se recolher a posição fetal. Dói menos. Se você fica quieto, passa. Passa, garanto pra vocês que passa. Pode cair mais, mas vai voltar, vai voltar. Se cair mais, o mundo vai desaparecer? Bom, se o mundo desaparecer, tchau, né? O mundo também veio o dilúvio, né? Fomos. Vai passar. Então, essa é a hora de controlar o medo. Porque você realiza tanto lucro como prejuízo na hora da compra ou na hora da venda, né? Tá certo? Nesse caso específico, na hora da venda. Porque vendeu... Não adianta. O mercado vendeu com 60% do desconto, aí o ano seguinte, em 2009, subiu 85%. O cara não viu nada daquilo, nós só vimos prejuízo. E aí, pior, esse vai ser um animal que vai sair por aí reclamando que o mercado é manipulado, né? Certo? Ainda vai falar que o mercado é manipulado. Não, foi um idiota. Vendeu na hora que não devia vender.